O parque, e aqui é o BLT Praça 15, ele vai lá pra onde eu moro A barca Agora tem um caminhão ali que vem dar comida pros medidos da prefeitura Todo mundo pega, aí é bonita a comida Tem arroz, tem feijão, tem laranja, tem uma água É barato Qualquer um pega Qualquer um pega